E ae mano, hoje tem uma boa novidade aqui pra vocês no canal, jogando GTA V no celular de teclado e mouse ou se vocês preferirem pode jogar sem teclado e mouse também então é isso mesmo doidão, não é clickbait, assista esse vídeo até o final pra vocês entenderem tudo mano e tá jogando comigo aí também esse GTA V, então tamo junto, se inscreve aí no canal, deixa o likezão e tamo junto doidão, fica aí com o vídeo bom mano, eu vou tá mostrando aqui a vocês agora o aplicativo que tá dando aí pra jogar, é GTA V no mobilador então assista esse vídeo até o final pra vocês não perderem nada e não ficar com nenhuma dúvida no final, beleza? vocês vão instalar esse aplicativo Tiki, vou deixar ele na descrição aí pra vocês poderem tá baixando aí também, beleza? bom mano, depois de vocês terem instalado o aplicativo, vocês vão procurar aqui o GTA V, beleza? achei aqui o GTA V, aperta aqui em jogar aqui embaixo, beleza? tem gente fazendo live e jogando você aperta aqui em jogar, tem como você jogar com amigos o jogar com amigos você vai tá fazendo live e jogando com amigos, beleza? mas você vai colocar aqui você mesmo pra jogar privado vai aparecer o anúncio, vocês pulam o anúncio depois disso vocês vão vir pra essa tela aqui, beleza? uma tela de espera mais ou menos assim, uma tela de espera e nessa fila de espera, mano, você vai ficar na fila normal, beleza? aonde vai ter ali 510 pessoas esperando na fila eu ali tô no rápido porque eu tô no rápido, já carregou aqui já já dá pra eu jogar pra vocês verem que dá pra eu entrar no jogo bem rápido já dá pra eu jogar eu tô no rápido porque eu paguei 5 reais só pra ser mais rápido, tá ligado? pra quem quiser entrar no rápido aí pra tá testando vocês vão apertar ali onde a seta tava apontando você vai pagar aqui 99 centavos de dólar não sei se fala centavo, não sei 0,99 dólar que dá no caso 5 reais aí mais ou menos pra você pagar, tá ligado? mas pra quem não tem condições pode esperar o tempo também fora do aplicativo você coloca lá pra esperar deixa lá o aplicativo meio que aberto tá ligado? e fica lá contando o tempo aí quando o tempo terminar dá pra você jogar, mano pronto, mano depois de ter carregado vai aparecer isso daqui pra vocês, ó alinhado com sucesso deseja entrar no jogo vocês vão apertar aqui, ó entrar, beleza? aí vai carregar aqui vai aparecer esse bagulho aqui, mano pra quem quiser jogar na na tecla, tá ligado? deixa eu pular esse anúncio aqui, véi apertar aqui, fechar vai aparecer esses botões aqui pra quem quiser jogar nos botões, tá ligado? mas já que eu vou jogar num teclado eu não vou precisar usar mas também pode usar ele aqui, ó deixa eu só entrar aqui no jogo com ele, beleza? pronto, apertar aqui desculpa a qualidade da da imagem, mano é porque eu tô gravando com o celular, beleza? tá entrando aqui no jogo aí, eu mexi aqui no mouse, mano sumiu os botão lá não precisa configurar nada porque ele já vem tudo configurado deixa eu só entrar aqui tá carregando olha aí, Doninho olha aí, mano olha aí quem diria que ia dar pra jogar no celular esse joguinho aqui, mano quem diria vou andar aqui agora vou mostrar aqui pra vocês minha mão deixa eu só ó andar aqui agora botar pro lado pra frente pra do lado também dá pra fazer tudo, mano tá ligado? clicar aqui no mouse, ó ele vai dar um soco agora clicar aqui, ó ó de novo dá pra jogar, mano tá bem de boa pra jogar mesmo serinhão aqui você movimenta a câmera tá ligado? ó aí, ó dando soco aqui no carro e eu acho que é no F que dá pra entrar no carro, mano deixa eu apertar aqui F aí ele vai entrar no carro o troquinho câmera tá tremendo que sopra mano eu não vou dirigir muito bem porque eu tô olhando pra tela do celular que tá gravando, beleza? então eu vou tá batendo aí bem muito às vezes dá uma lagadinha, mano mas é bem pouco mesmo isso é dependendo da internet aqui tá o ping, ó como vocês podem ver deixa eu focar aqui foca a câmera ó lá o ping o cara me tirou, mano quer isso? qual foi, cara? o cara me tirou do carro, véi entra dentro do carro aqui de novo ele tá atirando em mim, mano ele tá atirando em mim me matou o cara tropinha quer isso? pronto, mano vou mostrar aqui agora uma gameplay básica aqui pra vocês, beleza? e se dar umas travadinhas, mano é porque eu também tô gravando na tela do meu celular, beleza? aqui, pula no espaço ó, cara aqui deixa eu dar um suco nesse cara aqui, mano qual foi, mano? dar um suco nesse tá preula, mano que chute dá preula, mano eu dei na mulher agora beleza, vem vai correr deixa eu ver onde é que corre aqui, mano eita, errei, mano qual foi? e tu? tá sentado aí fazendo o que, cara? vou matar todo mundo aqui agora, mano é chute, meu filho tem essa não e aí, carinha? voltei de novo pra te dar um soco, mano qual foi, carinha? qual foi, mano? é isso bora pra cima e aí, carinha? pof na cara eita, a polícia me viu, mano cadê a polícia? vou matá-lo também olha correndo ali, mano olha o soco, olha o soco oi corre, corre que eu matei a velha mata esse cara, mano tome na cara e aí, carinha? eita, polícia polícia, polícia, polícia polícia matá-lo no soco eu tô sem arma, velho tome na cara, polícia entra dentro do carro entra dentro do carro entra dentro do carro peguei o carro da polícia, mano peguei o carro da polícia vai, só corre uhul carro da polícia, doidão carro da polícia é rápido, mano muito top, tropinha muito top, mano quem diria que eu iria jogar esse jogo, velho meu Deus que velocidade, velho bati com tudo, mano aqui é a polícia doida, meu irmão tô com três estrelas, mano já já vai vir um helicóptero matando todo mundo aqui atropelar o povo merda, foi errado tem como você ajeitar a sensibilidade aqui também no aplicativo, mano só eu ir ali em definições que tem como ó lá agora foi furaram o pneu do carro, mano tô conseguindo nem controlar direito eita, doidão a polícia tá doida, velho tá prelo, velho só vamos, só vamos tem essa não os helicópteros tá vindo já já tô vindo aqui os helicópteros, velho eita, lascou, mano virar o carro aqui de novo o bom desse jeito é que tem como virar o carro de volta, mano que o dele capota, tá ligado vou pôr ele no meio do mato, mano vou pro meio do mato eita, deu ruim, tropa o carro já tá todo quebrado, mano tome na cara destruindo tudo, meu irmão vinizinho é brabo aqui na cidade, mano e um péssimo motorista também é isso calma, mano, calma as polícia tá com medo de mim cadê as polícia? qual foi o policial? eita, poxa uma polícia na frente e outra atrás, velho lascou a polícia tá me cercando, mano olha a fuga, doidão corre, tá prelo, mano deu ruim, mano deu ruim, deu ruim, deu ruim já era, vou morrer tô atirando muito no carro, mano o pneu já tá todo furado se eu sair do carro eu morro minha vida já tá na metade os furaram o pneu do carro, mano tenho que pegar outro carro se eu sair do carro eu morro tô com três estrelas, velho vou tentar correr bem o mais rápido possível pra tentar pegar um carro, tá ligado? atropelei um cara, mano ah, mano, a polícia não vai deixar eu acho que eu vou me entregar, mano vou me entregar, vou me entregar sair do carro ver se eu consigo entrar dentro do carro, mano já era, tropa já era e o vídeo foi esse mesmo, tropa espero que vocês tenham gostado, beleza? deixa o likezão aí no vídeo se inscreve aí no canal que vocês vão tá me ajudando demais, velho demais mesmo então é isso, falo fui, é nóis